Ah, é! Pode crer! Vamos ver o video que o mano falou Vamos ver Olá seres humanois que estão me assistindo Eu sou o guru do sexo E hoje venho lhes trazer Um tutorial de como assistir vídeo no youtube em apenas alguns passos Haha Passo 1 Você clica nessa fodendo barrinha zica E digita o nome do vídeo que você quer ver No meu caso é o Baile de Favela De uma olhada nos canais que você gosta Ah, não tranco isso, mano, foi mó Desculpa Segue a live The jokes on you É, rapaziada, beleza? Então, passei aqui rapidinho pra comentar Que tem umas pessoas falando que essa intro do Pimp É uma cópia da imagem do Chaclone Porém, vou provar que não é, se liga A do Chaclone é mais cartunizado A do Pimp é mais macabra, entendeu? Tem muitas diferenças no queixo, na testa, no olho, no dente Não é a mesma imagem, entendeu? Então, é isso, aproveita e o vídeo aí, é nóis O cara vai de Anivia Top? Não, não vai, por quê? Porque eu vou banir Tchau O maluco tá louco jogar de Anivia Top no meu jogo? Sou mono Anivia Top É bom que você treina a pool agora S2 Hashtag Só progresso GG Passaram com a Rioto Está chovendo e você avista a Paula na rua Você colaria Que? Olha Nah 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 Renek Top De TP e Exaust Meu amigo Eu só vou gankar o Top, viado Só vou gankar Maluco Mano, eu vou gankar muito esse Renek Mano, eu vou te lutar muito esse Renek, velho Qual a build pra Chaco? Bota de Attack Speed Tiamat Bota de Attack Speed Dractar Triforce Gumi Bota de Attack Speed Last Whisper, que no caso é o último sussurro E fecha a Hydra Bota de Attack Speed Aí Pimenta, mostra as orelhas de Dumbo Foda-se minhas orelhas de Dumbo, meu brother Importante, ó É tá cheimado no rolê, my friend Você aí que tá vendo minha stream e joga LOL e ainda não entrou na academia Entre Se for mulher e for homem, entre na academia, mano Fique grande Hashtag Fique Grande Hey man, I'm Challenger, I'm from Brazil And I'm playing Silver 5 We have high elo gameplays And advices Life Advices We speak three languages very well, very good And I hope you enjoy the stream, man Remember to leave your follow And we are together, man We are together Thank you I appreciate you so much Ok, agora eu posso voltar a falar inglês Tinha um gringo aí no chat, eu acho Aí como eu tenho que... Pô, tem que dar atenção pros viewers, né Aí já meti um... Um Fisk aí de qualidade Fez o aronguejo, mano Vou fazer o golem dele Mentira, acho que não tem Mentira, tem sim Olha ele aí Bora O renec vai morrer Não adianta usar Exaust Pimpimenta Ticinzo Por que você upa full o quê? Porque o Chaco antigo Que é nível 1 Você upava nível 1 E você já tinha um tempo máximo de invisibilidade Com a atualização e o rework no Chaco Conforme você upa o quê? Porque você fica mais tempo invisível E isso é crucial pra você acertar nos ganks Mais tempo invisível Maior probabilidade de gankar melhor Outra coisa A faca agora só tá dando dano com base na vida perdida Então não adianta nada você upar a faca O cara tá full life e você ficar invisível um segundo e tá com a faca, tá ligado? Basicamente é isso Foque o quê? Outra coisa Vai jogar de Chaco, você vai usar a faca sempre pra finalizar o cara Nunca pra dar slow, nunca pra nada Sempre pra finalizar Aí você pega a challenge Puta, uta wave, uta wave pra rilar Vamos meu filho Aí trolou Gastou o quê? Aí tá na Disney Boa Eu não faço arte, eu faço poesia Para pimpimenta Sua ida na base Morreu Acho que o Grevis tá mid Não, não tá Cadê? Vai Renek, dá cara aí meu mano Grevis tá bot ainda Bot vai morrer Bot morreu Bot tá vivo, ok Vou mid então Mentira, vou top Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, agora a wave tá grande né mano Tinha que ter ido naquela hora Tomou o Fear Cinzado Agora dá pra fazer um esquema pra gente tiltar o Renek Se bem que ele vai demorar pra nascer Existe a possibilidade de pegar o Arauto com o clone? Não, não existe essa possibilidade E se sim o que acontece? Não existe a possibilidade Os Arhar tem ult Não tem F Mas acredito que seja uma kill fácil aqui no mid E o Kamosahara é de boa Só vou matar a vinha Opa, a ulti play Quem viu, viu a ulti play Filha da puta Se falar que eu não Ah, maluco A play começou na hora que eu ulti a ult do Veigar Tipo, eu ulti na hora que ele ultou, tá ligado? Filhou, hein? Caralho, meu bom Essa foi boa Não, não, não Essa play aí foi play de YouTube, hein? Caralho Puta que pariu Esse pai é double kill aqui Double bubble Double bubble Double bubble Ah, tchau, vem Olha o Gravy Nelson Sumiu Capa Esse jogo aqui pode cair mais dois Clã, não perco Tô muito fidado Sei lá Qual que é a brisa dessa vene aí Só sei que cinzou Esse aqui eu não Não dá pra abusar não, velho Eu tenho que ficar Tipo, na lane Que tem os papéis Qual lane é essa? Qualquer uma Menos a que o Renek esteja Agora o Renek vai subir pro mid Graveson vai me dar um double bubble Valeu, Graveson Caralho Aí sim, hein Sinergia Sinergi O Malzahar já autou O cara ali que sabia que eu ia cinzar o Graveson Ai, ai, ai Fingi que fui B Voltei Ei, aí eu trouxe Nossa, aí Ai, essa planta Satanás Olha essa porra, velho Aditivada Caralho, viado Deu muito dano Lol Agrotóxico O cara fica dando Agrotóxico Pra as plantas Aí é foda O cara falou 5x4 Não tem como Porra, velho Você fica se matando Aí não tem como mesmo Né, meu bom Olha a treta que eles compram No top, tá ligado Peguei o Graveson Opa, mentira Cinzou, hein Outra coisa Detalhe Quando você for ultar Pra fazer o Baron De Chaco Ulta sempre com a vida cheia Que aí a sua ult Já volta de vida cheia também Suave, velho Caralho, olha Eita, polícia O time tá trolando Trolei agora Hehehe Aaaaah Não, eu não tomei Nem fodei no que pegou esse snare, velho Caralho, pegou esse snare, cara Lu Ai Vai dar merda ali Vai dar merda Vai dar merda Na hora que Ó, caiu a primeira torre É só ficar entrando na base dos caras E matando eles agora Hehehe Kappa Esse que é o tanque de vocês Hehehe Mandei pra vala Kappa Agora de último item Eu faria a Hidra Raivosa Pra quem tem dúvida Ué, cadê a venda? Mano No one might be nice to Own a jet plane I'ma do a lot for you Come along to see us show But the world is pretty cold Tchau Tchau